Você consegue imaginar como é estranho para um consultor financeiro explicar como é que quebrou duas vezes? Pois é, eu vivi esse drama, eu quebrei duas vezes, mesmo sendo um consultor financeiro. Mas a grande questão aqui não é o fato de ter quebrado, qualquer empresa está suscetível a isso. A questão é como reagir diante desse fato e sair dali para se tornar um dos consultores mais conhecidos do Brasil. Foi isso que aconteceu comigo. A maneira como eu reagir foi o que me tirou de onde eu estava para me colocar numa posição muito melhor, de muito mais destaque do que a que eu tinha antes. A primeira vez foi em 2010, quando eu tive um seríssimo problema de saúde relacionado ao excesso de trabalho, eu atendia o SEBRAE aqui no estado do Ceará, atendia o MDIC em Brasília, fazia mestrado na Universidade Federal da Paraíba e esse excesso de trabalho acabou comprometendo ali a minha saúde. Eu tive várias doenças oportunistas atribuídas a essa questão do excesso de trabalho. Começou com esgotamento físico, depois esgotamento nervoso, eu tive depressão e isso me tirou do mercado durante dois anos. Para voltar foi muito difícil, em decorrência de tudo o que aconteceu. Você imagina que na consultoria tradicional, em que você vende as suas horas de trabalho, era como eu atuava naquela época, o SEBRAE paga em horas, o MDIC também paga pelas horas de trabalho e aí na hora que eu saí, que eu tive que cuidar da minha saúde, as contas começaram a chegar, mas o dinheiro não estava entrando. Porque nesse formato de consultoria, que você tem que estar presente no cliente, a primeira coisa que acontece quando você para de atender, é o orçamento despencar. O teu faturamento cai para o zero, você não tem mais orçamento para manter as coisas funcionando. De qualquer forma, continuei atendendo ali, daquela maneira mais tradicional mesmo, consegui resgatar alguns clientes, consegui trazer alguns novos clientes para minha base, mas ainda era uma coisa muito modesta. Foi aí que em 2016 eu resolvi fazer um evento. A ideia era encher uma sala de empresários, encher um auditório de empresários, apresentar um bom conteúdo e dali fazer uma oferta de consultoria para ver se eu conseguia mais clientes da escala. O problema é que o mercado mudou muito nesses dois anos que eu fiquei fora durante o meu problema de saúde e eu não estava mais antenado com as novas estratégias para vender eventos, para atrair clientes. eu não entendia nada de marketing digital, eu não sabia o que era um pixel de rastreamento, eu não fazia a menor ideia do que era tráfego pago, eu não fazia nem ideia direito do que é que era o Facebook. E aí foi muito difícil conseguir fazer o evento acontecer utilizando os métodos tradicionais que eu conhecia lá em 2010. Fazer a coisa do jeito que eu fazia lá em 2010. É natural que isso não funcionasse. Eu é que não estava enxergando. Aí tive que me recolher mais uma vez com muita humildade. Tive um enorme prejuízo com esse evento. Fiquei devendo ainda a fornecedores desse evento. Levei quase um ano para pagar tudo aquilo que eu devia do evento fracassado que foi. Mas aquilo gerou um enorme aprendizado. primeiro, eu entendi o que é que não funcionava, porque o evento foi um fracasso. E segundo, eu fui estudar o que é que estava funcionando. Como é que as pessoas estavam fazendo. Eu vi os caras com eventos lotados, eu via consultores com agenda lotada e eu fui estudar. Com muita humildade me recolhi. Tirei ali alguns meses para fazer imersões, todas as imersões que eu pude fazer durante esse período. Eu fiz durante seis meses estudando, confinado mesmo, estudando, para entender como que o mercado estava funcionando. Esse mercado novo que eu não conhecia, completamente diferente daquilo que eu conhecia até 2010. E aí foi que eu aprendi marketing digital, posicionamento. Eu entendi como que você constrói toda uma estrutura para ter visibilidade, para construir autoridade na internet. Como que você pode utilizar as mídias sociais de maneira profissional para ter grande alcance. E assim, eu que não tinha nem Instagram na época, nem Instagram eu tinha, saí praticamente do zero. Para 145 mil, se eu não estiver enganado, hoje deve estar em 145 mil, 150 mil seguidores no Instagram. Eu tenho no TikTok mais de 300 mil, na verdade mais de 350 mil seguidores. E toda essa construção, a construção desse patrimônio em termos de audiência, ela só foi possível porque eu tive humildade. Humildade para entender que eu não conseguia, com as habilidades que eu tinha naquele momento, fazer o que eu precisava fazer para me reposicionar no mercado. Para ter novamente reconhecimento, para novamente ter um bom posicionamento como consultor no meu segmento. Eu vejo vários profissionais extremamente qualificados, pessoas que têm uma grande formação, que têm muito conteúdo, que sabem muito, que têm tudo para ajudar outras pessoas, pessoas para viver desconhecimento ajudando outras pessoas, têm um excelente material para poder entregar para um nicho específico. Eu vejo gente da área de saúde, eu vejo pessoas da área de engenharia, da área de energia solar, da área de finanças, da área de gestão de pessoas, mas os caras simplesmente não performam porque não tem um elemento chave, a humildade de buscar a ajuda de alguém que já fez o que ele quer fazer. Não adianta nada você ter muito conhecimento se você não tem clientes. Aliás, se você tem muito conhecimento e não tem clientes, você não é um consultor. A condição para que você seja um consultor é que você tenha um cliente. Se você não tem cliente nenhum, você só é um cara que sabe muito. E eu vejo demais isso. Eu tive essa humildade. Eu procurei um mentor, eu procurei cursos, eu estudei, e aí sim. E aí aprendi como profissionalizar os canais de divulgação do meu trabalho e fazer essa divulgação de maneira profissional. Porque também ficar panfletando em rede social também não vai te dar resultados. Você tem que ter um posicionamento estratégico claro e produzir conteúdos que estejam alinhados com a sua estratégia. tem toda uma engenharia por trás das publicações que eu faço. Muita gente não entende porque é que publica seus conteúdos. Conteúdos bons, não é? Material bom, de boa qualidade, realmente, e não consegue alcançar os resultados que eu alcanço. O cara olha pro meu TikTok, tem lá 350 mil pessoas, vai no meu Instagram, 345 mil, 150 mil seguidores lá no Instagram, e o cara olha e não entende. Mas é porque não tá fazendo direito, é preciso fazer do jeito certo. Eu sofri muito e quebrei duas vezes porque não fazia a coisa do jeito certo. Tudo bem que da primeira vez foi por um problema de saúde, mas o meu retorno foi complicado porque eu não sabia fazer a coisa certa para aquele novo momento. E nós estamos exatamente nesse cenário em que tudo é muito diferente do que era há 10 anos atrás. Quem não entendeu ainda essa lógica, quem não entendeu ainda que precisa se renovar, gerar novos aprendizados, especialmente com quem fez a trajetória que você quer fazer, cara, essa pessoa não vai longe. E aliás, tem uma máxima que eu gosto de dizer que é o seguinte, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E vá acompanhado de quem já fez o percurso que você quer fazer, quem já passou pela estrada, quem já conhece onde é que estão ali os bloqueios, onde é que estão ali os obstáculos, e vão te ajudar a remover todos esses obstáculos para você conseguir performar e, claro, alcançar em todos os seus objetivos de posicionamento, de faturamento, de lucro no seu negócio. Então, por hoje era isso, espero que você tenha gostado da história. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.